Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, eu cheguei, eu vou trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 21 de julho, mano, meia-noite agora, a gente tá gravando aqui o vídeo, hoje eu passei um dia um pouco perrengue, mano Por isso que eu não gravei nenhum vídeo logo cedo, nem de ontem, mas tô aqui hoje pra trazer muita novidade bacana, galera A começar pelo que chegou hoje, agora meia-noite, acabou de chegar, o Royale Desalmada, mano É mentira! Quer dizer, não chegou hoje, né? Chegou ontem, ontem dia 20 e vai até o dia 26, mano É um Royale que tá mais ou menos equilibrado, não tá tão roubado assim, né? Mas, pelo menos, o Ferré fez um giro lá no servidor avançado, que ele também chegou lá no servidor avançado disso aqui Mano, ele gastou uns 3 mil diamantes pra pegar essa skin, cara Então tá meio pesado ele aí, se você tem pouco diamante, tá meio pesado, hein? Mas tá aí, né, mano? Chegou aqui pra gente Nossa, meu microfone tava estourando, cara, agora que eu tô vendo aqui O microfone tava estourando, desculpa aí, galera Vamos lá! Então vamos ver o que que tem mais de interessante aqui, chegando hoje, dia 21 de julho Chegou aqui, ó, a vingança, mano Nesse banner aqui, com o calendário, né? Mostrando aí os eventos que tão chegando Como eu tô gravando esse vídeo meia-noite, tem muita coisa que ainda não vai tá disponível Só vai tá disponível a partir das 4 horas da manhã do dia 21, tá? Então, ó, por exemplo, aqui tem o Colete o Token, né? Que é esse tokenzinho aqui, ó, azul, tá? A gente vai tá coletando do dia 17 até o dia 28, né? Então ainda falta ainda mais 7 dias aí pra você coletar ele Caso você ainda não tenha pego essa premiação aqui Incluindo essa skin aqui, beleza? E de hoje até o dia 28 vai chegar o modo Seifando Almas, tá? Já vai tá disponível Ainda não está disponível aqui no meu Porque o meu, eu tô gravando meia-noite Ele só vai chegar a 4 horas da manhã, né? Então, mas vai estar chegando o Seifando Almas Vamos também ter aí o Tronos Desalmados, né? Também já vai tá aqui, ó, vai tá disponível aqui pra você tá fazendo O que você já fez aí, eu já fiz, mano, já peguei aqui as minhas opções Você tinha que sentar 5 vezes em cada trono Só que esse trono, mano, você tem que sentar 1 vez por partida, tá? Independente que sejam tronos diferentes O importante é você sentar 1 vez em cada partida Pra quem não sabe, tem trono na PEC, tem trono lá em... Mano, toda cidade tem um trono Fala, não me diga! Coletar os tokens pra trocar aqui, ó, de 25 a 28 Ainda não chegou esse evento, ainda vai chegar aí no próximo fim de semana, né? Também vai ter isso aqui, vai ter isso Bem, você quer só um calendáriozinho Você dá uma olhada aí, vê aí Conforme for chegando, a gente vai se aprofundando mais Galera, vou aproveitar pra dar uma pausinha aqui E vou falar que eu vou tá falando nesse vídeo, mano Sobre duas coisas que a galera tá querendo muito Que é o emote da bandeira E a camisa de gola preta, beleza? Então assiste o vídeo até o final Que vocês vão tá por dentro aí de uma novidade muito da hora Vinda direto do GB Que é o Gabriel Espinosa E o Gabriel, né? Espinosa, eu acho que não é O Gabriel, o GB Que é o coach dos influenciadores aqui do Free Fire no Brasil, tá? Então ele tem um recadinho E vocês vão tá por dentro aqui nesse vídeo Então acompanha até o final Já deixa um likezão aí, beleza? Vamos nós, vamos lá Vamos pra frente aqui Por enquanto só veio isso aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui nos eventos Porque às vezes tem eventos aqui dentro Que a gente não vê, né? Vamos ver aqui Opa, vingança Ah, tá, esse aqui é dia 25 No anúncio aqui Maratona de compras Exploda o cofre, galera Isso aqui, mano Tem muitos YouTube que tão falando aí Sobre que agora eles colocaram uma barra aqui do lado Deixa eu ver, ó Tem uma barra aqui, ó Tava em 40% a hora que eu olhei, né? E agora já tá um pouquinho mais acima aqui, ó Tá em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 É, ainda tá em 40%, né, mano? Quando ele chegar aqui Vai abrir esse cofre E vai ter premiação aqui Eu ouvi falar sobre tickets, né? Que vai ter vários tickets aqui dentro Mas ainda não sei Ainda vou me aprofundar certinho Quem sabe em breve aí Quando estiver mais próximo aqui Eu traga um vídeo falando sobre isso Vamos ver o que tem mais aqui Então, galera Mas vamos então ao que interessa, mano A camisa de gola preta Vai voltar? Não vai voltar? Bem Eu vou estar mostrando aí um vídeo Que o GB postou nos stories dele Até interessante, mano Se liga aí, ó Fizeram a pergunta pra ele, né? Ó Camisa de gola preta Vai voltar de graça? Ó o que ele falou Ah, galera Então, quem conseguiu essa camisa aí De graça, mano? Meus parabéns Porque ela provavelmente Vai vir tipo a calça angelical, mano Se liga Vamos lá Outra coisa que o pessoal tava querendo falar Era sobre o emote do pirata Que é esse emote aqui, ó Vamos aqui na coleção E vamos dar uma olhada aqui, ó Emotes Esse emote aqui, mano Se liga só aqui, ó Deixa eu achar ele aqui Ele tá aqui no final, quase Esse emote aqui, ó Tá? Muitos influenciadores tem ele Estão usando ele E a galera perguntou pra ele Qual a possibilidade do emote pirata Vim pra loja misteriosa Olha o videozinho aí Que ele falou Olha só Se liga aí, ó Haha, maluco É muito alta a possibilidade Então provavelmente ele vem na loja misteriosa E ele falou outra coisa também, né? Porque muita gente falou assim Ah, mas Por que não deixa só pros influenciadores e tal? E ele falou Isso aí, mano Ó Se liga Rapaziada O emote da bandeira Ele vai vir pra todo mundo pegar aí, entendeu? Ele não vai ser exclusivo só de influenciador não Fechou? Então Mês que vem Ele deve tá no jogo aí Não vou falar como é que ele vai vir Mas ele vai vir Aí todo mundo vai ter a chance de pegar É nice Então vocês se ligaram aí Que mês que vem Ele vem aí Mês que vem Ele deve tá no jogo aí Mês que vem É... A possibilidade dele vir na loja misteriosa Não foi essa pergunta lá Que perguntaram É... Se ele poderia vir na loja misteriosa Ele falou que sim Que pode, né? Muito alta Então esquecei Então que ele só vem A partir do mês que vem Então a loja misteriosa Esse mês Não tem Galera É isso aí, mano Galera Esse é um videozinho curto Quem sabe aí Às 4 horas da manhã A gente volta e faz outro vídeo Porque esse aqui Ainda não caiu Todas as atualizações Que tinha aqui E a gente vai tá fazendo aí Um outro vídeo Lá pelas 4 horas 6 horas mais ou menos Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! E eu fui!